Tudo bom, continuando a game play do Genshin Impact, e com os eventos que temos no game, esse é novo, relacionado ao Arquipelago de Maçã Dourada, o mapa novo que veio no evento da Klee, temos gema, e várias outras recompensas para receber para dar inicio temos uma pequena missão, para procurarmos pelo Albedo, está longe para caramba ele, é interessante por que esse mapa é bonito demais não sei se vai sair do game, possivelmente sim, pois faz parte do evento, temos um cavalete ali nessa parte vamos ter a explicação do evento, basicamente temos que derrotar esse dodô fortaleza, é muito legal, invoca um dodô escudo, engraçado demais, temos um tempo limite vamos ter que enfrentar ele, rebater todas as bolas que ele vai mandar, vamos ter alguns contra ataques, que é o tempo perfeito de acertar o item tranquilo nessa parte, por ai recebemos recompensas, temos mais 2 para liberar, vamos iniciar o primeiro, claro que podemos fazer isso solo ou também em grupo no online, temos por volta de 3 minutos de duração, nisso vamos ficar rebatendo essas bolas de volta, somando cada vez mais pontos em alguns momentos vai aparecer uma fruta, que vai dar um status positivo, vai te ajudar em alguma coisa, lançou essa bola no alto, assim lascou para mim acostumar vai complicar um pouco, o cara já é bom de mira para caramba aqui derrotamos 1, já vai aparecer o próximo, e continua até o tempo zerar, e com isso vamos fazendo cada vez mais pontos evento bem legal, é interessante essas brincadeiras que temos com a Klee, esse tipo de evento eu curti para caramba são coisas diferenciadas, aqui eles mudaram um pouco da parede, que ficávamos rebatendo as bolas, é interessante, e aqui é diferenciado, tem uma dificuldade melhor é muito legal, diferente do evento dos chefes, que já apareceu 200 mil vezes no game, eu prefiro que eles deem uma inovada, dessa forma aqui igual foi agora, aquele evento das ruínas, que tinha um monte de coisa para fazer, que não podíamos cair, tinha que enfrentar o desafio de bolha isso foi inovador, teve esse evento da Klee, que adiciono todo o mapa, várias modalidades diferentes, isso para mim é o que torna o jogo cada vez vivo, depois daqueles ultimos eventos que teve, eu posso dizer para vocês eu fiquei mais de um mês, desanimado com o Genshin, a ponto de não querer mais jogar, sinceramente, já estava quase parando por que não tinha mais nada para fazer, agora que veio a missão lendária do personagem novo, que breve vai sair aqui no canal depois desse evento aqui também, e veio logo esse da Klee, toda uma história por trás dela, que deu um gás a mais para mim pelo menos me animar um pouco mais com o Genshin, por que o brilho dele já está acabando, se continuar desse jeito aqui não sei aonde vamos parar não, fiz essa média de pontos, não sei se é bom ou ruim isso, vou descobrir agora é a primeira vez que acabei de completar o evento, na loja podemos pegar 240 gemas, mais aquela celebração e os bônus no primeiro desafio pelo jeito era 2100 pontos, tranquilo nessa parte ai, agora só precisamos ficar acumulando a quantidade de coisas ali, contra ataque perfeito, algumas bolas especificas, completar o evento 2 vezes, isso é uma coisa simples de fazer jogando até o final do evento, vamos completar, vamos fazer mais um só para pegar o ritmo aqui mesmo, só para mostrar mais uma vez por precaução, por que é um evento legal, é uma coisa que vamos ficar repetindo várias vezes, não quer dizer que nessa primeira precisamos fazer uma vez, é que até abrir a segunda, pode ir brincando também, não demora muito, não leva muito tempo, é coisa de 3 minutos dá para ficar travado aqui, bem esperto na brincadeira vou ver se consigo fazer mais ou menos, a média de pontuação a mentira da porra, quem acerto aquela já tinha passado de mim já essa zaga amarela assim, quer dizer dourada, rapaz, vem no pau do cão, se não ficar esperto, já era pega ai, quase que não deu, ali deu não, foi muito rápido, errei bonito ali também, vou te contar oi, nossa foi lá atrás deu não, deu não tempo já está acabando, só somando os pontos finais, conseguimos a média de pontos aqui, vou só dar uma olhada e pegar algumas coisas vamos finalizando o vídeo aqui, por que agora é uma repetição, evento bem simples de entender, muito legal também é uma coisa rápida, não toma muito tempo, e dá para se divertir, bem interessante vamos lá na loja gastar esses pontos um pouco, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima oi, não deixa eu cuidar